Oi, gente! Rotina de grávida e no próximo episódio o bebê já vai nascer, porque eu vou pegar o pacote grátis e aí a gente já vai fazer um quartinho pro bebê. Então, vamos pra rotina de grávida. Vai ser rotina de grávida, rotina produtiva. Vamos lá. Gente, eu tô com mal-estar, muito mal-estar. Não parece que eu tô grávida, né? Mas eu estou. Vou tomar um banho, me hidratar, comer alguma coisa e depois eu vou colocar um vestido que vai dar pra vocês verem melhor a minha barriga. Agora a gente vai pro banho. Primeiro eu vou arrumar aqui a cama. Arrumei. E olha aí, gente, um tour aqui pra minha casa. Mais tarde eu vou estudar um pouco aqui a cozinha, aspirador. Hum, eu tô com fome, mas primeiro eu vou tomar banho. Depois eu faço um suco de maçã ou de melancia ou de abacaxi. Suco de abacaxi. Gente, eu vou fazer agora um suco de abacaxi. Depois eu volto pra tomar. Ó, vamos abrir aqui e colocar. Gente, como é que eu faço meu suco? Não sei. Ó, abri aqui e aí a gente coloca, fecha e coloca pra bater. Agora eu só preciso de um copo, né? De uma xícara. Mas primeiro eu vou tomar banho. Vou começar colocando aqui a minha toalha. Vou colocar as roupas pra lavar. Colocar um pouco de sabão líquido. Prontinho. Deixa aí batendo. Que agora eu vou tomar meu banho. Gente, essa máscara é maravilhosa. Eu já vou colocar. Liguei aqui o chuveiro. Nem tô me vendo, gente. Tá tudo escuro. Mas eu tô tomando um banho. Pronto. Tomei meu banho. Vou tirar aqui essa máscara. E agora eu vou me vestir pra vir tomar o meu suco de abacaxi. Ah, deixa eu secar o meu cabelo. Gente, eu acho que eu vou amarrar o meu cabelo. Daqui a pouco. Olha, eu tava procurando e não tava achando. Deixa minha roupa batendo. Vamos vestir uma roupa pra gente vir tomar nosso suco. Gente, minha casa tá cheia de besteira. E eu nem poderia estar comendo, né? Mas tô. Gente, daqui a pouco eu venho aqui na sala. Eu tenho tanta roupa. Olha isso. Tem saia. Tem shortinho, gente. Vestido. Olha o tamanho desse vestido. Mas eu vou vestir meu vestidinho de grávida, né? Porque vocês ainda não me viram grávida. Tem dois, gente. Tem o amarelo e tem o verde. Eu acho que o amarelo fica mais bonitinho. Ah, eu queria vestir esse, mas não vai dar, né? E vou amarrar o meu cabelo também. Vou amarrar o meu cabelo. E depois a gente vai comer algo. Deixa eu amarrar meu cabelo, gente. Vou fazer uma polpinha. Gente, aqui no editor tem vários formatos de cabelo. Tem roupa. Tem muita coisa. Dá pra... Deixar a personagem bem bonitinha. Eu tô tentando deixar o cabelo aqui atrás bonitinho também. Meu Deus, elas estão parecendo as personagens de Abakilaf. É... Vou colocar um blanche também na boche... Vou colocar um blanchezinho na bochecha. Deixa eu ver se eu quero colocar algum acessório. Acho que não. Ela tá bonitinha assim. E vamos voltar. Gente, deixa eu trocar só a orelha. Ah, não. Essa orelha... Deixa eu ver se eu tô bonita. Tô bonita. E agora a gente vai tomar o nosso suco de abacaxi e comer mais alguma coisa. Eu queria comer sushi. Não sei se... Não sei se aqui tem sushi. Vamos ver. Gente, o meu suco sumiu. Vou fazer um suco de manga. Pra gente tomar. Hum... Hum... Muito bom. Fiz um suquinho de manga. E... Tomei aqui. E também preparei aqui um café da manhã. Um bolinho. Cortei aqui. Melancia. Uma banana. Gente, que legal. Olha isso. Meu Deus. Torta também. É, eu comi um pouco, né? E um sorvetinho. E um sorvete enquanto a gente... É... Assiste. A cortina tá no meu rosto. Deixa eu ligar. Deixa eu ver a qual tá melhor, gente. Ah, aqui tá melhor. Tá passando filme. Um filminho de... Comédia chorosa. E agora a gente vai voltar pro quarto. Vou... Dormir, eu acho, viu? Deixa eu pentear aqui. Deixa eu pranchar essa parte solta. Vamos indo. Minha roupa, gente, já tá limpinha. Vou colocar aqui pra enxugar. Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra comer. Tô com fome ainda. Biscoitos. Hum, biscoitinho aqui também. Vou levar um Doritos. Gente, eu vou ter que fazer compras, né? Desse jeito. Deixa eu limpar aqui. Aqui tá sujo. Tá com poeira, na verdade. Gente, no próximo episódio eu já vou ter pegado o pacote de bebê. E aí a gente vai decorar o quarto da criança, né? Porque ela vai nascer. Vamos usar aqui um pouquinho de notebook. Ah, a gente vai no salão. Tô me sentindo feia. A gente vai no salão mexendo esse cabelo. Gente, eu vou vestir minha saia. E eu queria uma blusinha também que ficasse. Gente, eu tô com uma cara de mãe com essa roupa. Vamos, então... Vamos, então... Vamos no salão. Deixa eu abrir aqui. Blanche. Meu Deus, gente. Passei muito blanche. Vamos agora no salão pra gente ver. Eu não consigo colocar esse box. Gente, eu tenho brincos. Estamos indo no salão. Não sei se eu vou de sapato. Não. Fiquei desconfortável. Vamos lá. Estamos indo. Estamos indo no salão. Tô indo lá, gente. Colpinho de água. Copinho de água. E agora eu vou sentar aqui pra gente cortar o cabelo. Não tem ninguém aqui. Deixa eu ver como funciona. Ah, gente. Eu escolho. E aí já sai daqui linda e bela. Olha isso. Que linda. Eu estou. Meu Deus, esse cabelo ficou muito grande. Deixa eu ver. Acho que assim vai ficar bom. Gente, como eu não vou pintar, então eu vou deixar assim mesmo. Amarrada. Só foi pra eu sair um pouco. Só foi pra eu sair um pouco de casa. Ai, não tem ninguém aqui pra lavar o meu cabelo, gente. Não sei nem sentar. Ai, agora eu sei. Olha. Mas cadê os funcionários? Aqui não tem ninguém pra lavar o meu cabelo. Queria tanto. Então, gente. Essa foi a rotina. De uma grávida produtiva, né? Produtiva porque ela foi pra rua. Tomou café. E no próximo episódio, a gente vai fazer o quarto bebê. Chegamos em casa e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Eu vou continuar fazendo de avatar hoje, tá, gente? Não precisa se preocupar. Então, foi isso. Tchau. Um beijo. Amo vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.